Música Olá Porto Velho, alô Rondônia, muito boa tarde Estamos iniciando a edição de hoje do programa Voz do Povo Programa que contempla a gente de Rondônia na dimensão sociopolítica nacional Programa de hoje, como sempre, sua excelência ouvinte de lá Gente daqui, Rádio Caiaria, programa Voz do Povo Site rondonoticias.com.br Que nesse momento transmite uma live ao vivo aí, olha aí Entra lá, clica no banner que está no topo do Rondô Notícias E aí você tem tudo em absoluto à primeira mão Dá uma olhadinha lá Bom, quero pedir a você para acessar a página do Rondô Notícias no YouTube A gente precisa transmitir o programa de lá Mas eu preciso da sua presença lá, me ajuda aí Vai lá, se inscreva Vamos juntos, vamos nessa caminhada aí Que a gente tem muito ainda Que amealhar Conquistas aqui para voz do povo Que são conquistas suas Mas eu preciso de você Me ajuda aí Dá essa força Se inscreva lá no canal do YouTube do Rondô Notícias Entra no YouTube Aí escreve Rondô Notícias Aparece o canal Você se inscreve A gente vai transmitir sim por lá Tá bom? Muito bem Eu estou tendo pouca adesão Não sei porquê Mas eu queria muito pedir ao ouvinte Me ajuda nessa empreitada aí Que a gente vai transmitir por lá também E vai ganhar cada vez mais força aí Tá bom? Me ajuda nessa empreitada aí Muito bem Quero abrir a voz do povo de hoje Falando a respeito do Euro O Euro É o Hospital de Urgência e Emergência Tão sonhado Pela população Do Estado De uma forma em geral Porque ele vai atender todo mundo Vai para a parte do Amazonas Vai atender a Bolívia Aqui Vai atender o Acre Porque todo mundo acorre mesmo para o hospital Mas ontem O Tribunal de Contas Mandou suspender tudo O Tribunal de Contas foi lá E canetou o Euro Essa condição desse hospital A gente não pode ser hipócrita Tá aqui? A gente não pode ser hipócrita E imaginar Que a boa vontade de fazer Não tem que ser louvada Vamos louvar a boa vontade De fazer então O Hospital de Urgência e Emergência Porto Velho é um dos únicos locais Que não tem um pronto-socorro municipal O Hospital João Paulo II Foi um hospital construído ainda Na década de 80 Na passagem do território para Estado É necessário sim Um hospital desse porte E louva-se a boa vontade De fazer esse hospital Todavia A gente precisa Observar um fato Que de veras Deixa dúvidas na população E por sensatez Era prudente Que o Estado Chamasse então Os engenheiros Prestadores de serviços do Estado Convocassem uma coletiva E desse explicação A respeito desse valor É um bilhão e cacetada Cacetada é cacetada mesmo É um bilhão e não sei quanto lá Um bilhão Produção Lembra aí? Um bilhão Cento e três Um bilhão Cento e três milhões É muito dinheiro Muito dinheiro É um endividamento Que o contribuinte Do Estado Assume Por via da ação Governamental Para daqui Trinta, quarenta anos Pagar É muito dinheiro Ontem Numa matéria Que saiu aí Verificou-se Que o Estado Tinha duzentos milhões Em caixa Para fazer Este hospital Né? Daria para iniciar Bem a obra Mas aí Foi licitado Pela Bolsa de Valores E se que mais lá O certo é Que o hospital Vai custar Um bilhão Cento e três Milhões Trinta anos Para pagar Até então O silêncio Do Tribunal de Contas Era ensurdecedor Sobre essa questão Todo mundo Esperava Logo Que o Tribunal de Contas Se levantasse Para dizer Se era legal Ou se não era Estava tudo bem Ou não estava Né? E a De forma atrasada Já era para o Tribunal Ter feito isto Não crivar o hospital De continuar Mas te Dar O tom Da legalidade A tudo isto O Tribunal É quem julga As contas É quem compete Constitucionalmente Julgar as contas Do Estado Enfim Pois bem E quando foi ontem Então Eles tomaram Uma decisão O conselheiro Valdivino Crispim De Souza Apresentou Uma série De determinações Segundo ele O processo Estava Com uma série De irregularidades E daí Ele chamou Então O secretário Fernando Máximo E o Ian Barros Maumão Maumão Presidente da Comissão Licitação do Euro E o Tribunal Mandou suspender Pede para eles Se absterem Então De homologar Esse contrato Na prática O Tribunal Paralisou Os atos De contratação Do consórcio Responsável Pela Constituição Do hospital E Você Vai ser feito O pentes fino A gente imagina E consequentemente O hospital Vai ou não Ser construído Olha É uma medida De pura sensatez Não se está aqui Dizendo que tem irregularidade Até porque eu não tenho Os autos em mãos E nem compete a mim Também verificar Dentro da legalidade Se está ou não Feita a questão A presunção É que esteja Porém Um valor De endividamento Deste tamanho Que o Estado Vai Assumir Para daqui Trinta anos Vai pagar O mensal É dois milhões É produção Doze milhões E oitocentos Mil reais Mensal Durante Trinta anos Vem aí Meu ouvinte Imagina uma coisa Aqui então Vamos procurar A racionalidade Da questão Sem estar dizendo Que tem crime Ou não Na história Até porque Não é da minha conta Esta situação De crime ou não Isso é da conta Da polícia Da conta De quem Direito Vamos fazer um cálculo Aqui bem rápido Se o Estado Tem em caixa Duzentos Doze milhões De reais Dava ou não Para iniciar Esta obra O que você acha Meu ouvinte Muito bem Se ele tem Doze milhões Em caixa Dava para iniciar A obra Né E se ele Gastasse Esses Doze milhões E pouco Doze milhões E quanto Mensal Doze Oitocentos Mensal Todo mês Ele empregasse Nessa obra Isso aí é mais barato Não Né Diga aí Meu ouvinte O Estado Já tinha Um caixa Para iniciar A obra Tinha capacidade Também Financeira De colocar Doze milhões E oitocentos Mil reais Na obra Todo mês Dava Ou não Para fazer Essa obra Pergunta Que fica Não sei Também Não sou engenheiro Sou advogado Não sou engenheiro Mas olha aí Observa aí Meu ouvinte Cálculo fácil De fazer Você tinha Doze milhões Para ele fazer As sapatas Concretar Subir E todo mês Dois oitocentos Ele empregava Lá na obra Está incoerente Essa assertiva Daqui Do programa Você pode me dizer Como eu disse Ninguém é dono da verdade Nem candidato a ela Então pronto Observe Esta situação E a presunção E a presunção É que o Tribunal de Contas Observou Isso também O hospital é necessário Muito necessário Não se tenha dúvida Louvável A ideia De fazer um hospital Porque Porto Velho Não tem um hospital Que preste Nessa área Em que pese Eu falo Eu falo Do ponto de vista Físico Né E físico Profissionais De altíssimo Gabarito Atua no hospital Porcaria Mas que serve Né Então tá Se Tem Doze milhões Para iniciar Tem dois e oitocentos Para gastar Todo mês Tem engenheiro No governo E muitos Tem arquitetura E aí Fica Apenas A questão Como questionamento Nada Absolutamente Nada De achar Que tem alguma coisa Errada Porque Eu não tenho Conhecimento De nada Apenas E tão somente Para dizer Que o Estado Vai se endividar Por trinta anos Vai pagar Doze milhões E oitocentos Mil Todo mês Daqui Trinta anos Meu Deus do céu É muita grana Né A primeira pauta Da voz do povo Já está no ar Uma pauta De veras Inteligente Esta pauta Pede a sua Reflexão Pede a reflexão Das autoridades De plantão Do próprio Estado Para ver se É ou não Vantajosa Esta situação De endividar De endividar o Estado Por trinta anos Uma vez Que já tinha Um caixa E poderia ter A capacidade Financeira De suportar Doze milhões E oitocentos mil Que seriam pagos Ou vão ser pagos A este consórcio O próprio Estado Fazendo De repente Quem tem a infraestrutura Que o Estado Tem Engenheiros De arquitetos De toda sorte De profissionais Dessa área Da Constituição Civil Por isso Que a gente faz O questionamento Só o questionamento Não se tem Um condão Aqui de condenar Ninguém Existe um poder Natural Chamado Poder Judiciário A quem compete Tratar Dessa questão No que diz respeito A As penas A dosimetria De pena Então Pica a questão No ar Eu vou fazer O primeiro intervalo Volto com o segundo bloco Da Voz do Povo Sua excelência Ouvinte Ligado aqui Na capital No interior Em qualquer lugar Via internet Mande sua mensagem Aí 9 912 14 5306 WhatsApp Aqui da Voz do Povo Peço a você Para acessar A página Do rondonoticias .com.br E aí você Então tem As imagens Da Voz do Povo Se não Você então Entra direto No Facebook Do rondonoticias E lá você Encontra as imagens Do programa Peço finalmente Para você Se inscrever Na página Do Youtube Do rondonoticias E a gente Vai transmitir O programa Por lá também Tá bom Volta já Volta já Você está ouvindo A Voz do Povo A informação precisa Com credibilidade Os fatos no ar No momento em que eles acontecem Você só tem um caminho Acesse o site Rondonoticias .com.br A informação Mais confiável Rondonoticias .com.br Se você não acessar Pelo menos Já sabe o que está perdendo Chegou Plano de saúde Ameron Coparticipação zero Menor mensalidade Absorção de carência E inclusão de agregados Como pai Mãe E netos Plano de saúde Ameron Coparticipação zero Exclusivo para os servidores públicos Especial para os servidores da educação Assine já Ameron Saúde Quem tem Vive mais tranquilo O Nat Vida É referência no estado Na realização de exames De triagem neonatal O teste do pezinho É um direito De toda criança O ideal É que seja realizado Entre o terceiro E o quinto dia De vida do bebê Teste do pezinho Um programa do Ministério da Saúde E Governo do Estado As coletas São realizadas Nas unidades de saúde Do seu município E no Nat Vida Telefone 3222 4499 Nat Vida O melhor cuidado Para o seu bebê Trago boas notícias O Barco Saúde Da Prefeitura de Porto Velho Vem garantindo Atendimento médico Prevenção Diagnóstico E tratamento Para a população ribeirinha A visita do Barco Saúde É a única oportunidade Que eles têm De receber atendimento médico E vacina contra a Covid-19 Não é mesmo Dona Josiane? Nem sempre a gente pode Se deslocar até A cidade Para estar fazendo Esses exames Que o barco está trazendo Para a gente Prefeitura que faz A informação precisa Com credibilidade Os fatos no ar No momento em que eles acontecem Você só tem um caminho Acesse o site rondonoticias.com.br A informação mais confiável Rondonoticias.com.br Se você não acessar Pelo menos Já sabe o que está perdendo A Voz do Povo Apresentação Arimar Souza de Sá Muito bem Estamos de volta Com o segundo bloco Da Voz do Povo Uma mensagem para nós 992-14-5306 Anota o telefone Telefone da Voz do Povo Salva aí Meu amigo ouvinte 992-14-5306 Muito bem Vamos falar agora Da vacina Olha só A gente vem cobrando Comunicação dessa turma Faz tempo Faz tempo Então eu estou aqui Lendo o boletim oficial Não estou inventando Vem o boletim Com base nele Eu comento E leio também Pois bem A Gevisa mandou diminuir Então O tempo Das vacinas Para quem tomava AstraZeneca Passou de 90 Para 45 Para quem tomava A Pfizer Passou de 90 Para 60 Certo Este documento Que chegou Os bastidores Da Voz do Povo Foi lido aqui Foi levado Ao conhecimento Da população Uma vez que o programa Tem uma bela De uma audiência Muito bem Aí Eles mandam A informação Eu repasso A informação Já que o programa É de utilidade Pública E chega E chega até os ouvidos Sua excelência Ouvinte Que vai se vacinar Quando chega lá O enfermeiro diz Não É só para o pessoal Da educação Porque o pessoal Da educação Vai voltar Então As aulas As aulas vão voltar E o pessoal Da educação Tem que se vacinar Muito bem Este último quesito Está errado Não Está certo O que está errado É fazer de besta A cara Da população Ora Se era só Para o pessoal Da educação Por que não Frisaram isto Por que não Disseram É para o pessoal Da educação Ponto Aí o seu Pedro Seu João Seu Manel Dona Maria Ouvinte da Voz do Povo Vai lá Chega lá Bate com a cara Na porta E volta Está certo isso Arnaldo Não está Não está Isso é falta De comunicação Tem que respeitar O contribuinte Tem que respeitar O munícipe Que paga Seus impostos A duras penas E merece Uma informação Com a qualidade Que todos Imaginemos Que chega até ele E agora Então Resolveram Clarear Depois que a voz Do povo Se levanta Aqui E bate Aí Resolveram dizer Que é só Para o pessoal Da educação Muito bem Eu quero também Em relação A este mesmo Fato Neste mesmo Diapasão Eu quero colocar Também uma outra Situação Eles reduziram Então O tempo Da vacina Aqui na Ajevisa Com base Em que A ciência Estava dizendo Que era 90 dias Passou para 60 Ainda assim As pessoas Que foram lá Bateram com a cara Na porta Pela falta De um pequeno parágrafo Apenas Destina-se Vírgula Destina-se Apenas Ao pessoal Da educação Muito bem Não foi feito Pois bem Com base Em que Eles fizeram isto A ciência Não fala 90 dias É porque Chegou O excesso De vacina É porque Desprezaram Uma ciência Imaginando Que as vacinas Não seriam Suficientes Dentro dos 90 dias Preconizados Pela Organização Mundial de Saúde Como é que Ajevisa Fez isto Ao que consta Ajevisa Hoje é comandada Por um coronel Que não é médico Como é que Ajevisa Fez isso Então tá Coronel Aliás É uma das figuras Mais agradáveis Que eu conheço Esse chefe Ajevisa Gente fina Educadíssima Não é demérito A ele Tá comandando Ele não é médico Está lá Certo Também Imaginem Que esse caso Não seja específico De médico Também Não sei O que eu sei É que Diminuíram Isto Está dentro Dos protocolos Preconizados Pela Organização Mundial De Saúde Muito bem O cremero É o conselho Regional De medicina A quem compete Dentro do seu mistério Fiscalizar os exercícios Da profissão Mas será que ele não podia Dar uma penadinha ali Referendando ou não Essa questão Não sei se está dentro Do mistério Do cremero Mas que tal Eu vejo esse cremero Ultimamente Muito apagado Muito apagado Eles fizeram agora Uma fiscalização Encontraram Uma médica Exercendo A profissão Sem Sem A qualificação Sem ser formada Aí fizeram Uma matéria Foi um carnaval Que estava fazendo Fazendo favor Para a população Pois bem Será que ele pode Dar uma penadinha Sobre essa questão Ó Essa questão É assim Assim assada Ou então A Gevisa Poderia apresentar Um documento Que desse Então Do ponto de vista Da literatura Médica Dentro da literatura Dentro da Do 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 Da Normativa Que rege A vacina Alguma coisa Que desse A segurança Para dizer Que pode Reduzir De 60 Para 90 De 90 Para 60 E tudo mais Está colocada Essa questão Ouvinte da voz Do povo Pensa isso Se eu tiver errado Eu vou lá E me retrato aqui Portanto agora A primeira dose Da vacina Agora já não é mais Nem na São Lucas E nem na Unirão É na Finca Do meu ilustre Vice-prefeito Da capital Então a partir Desta quinta A primeira dose Contra a Covid-19 Será feita Então na Finca A mudança Do ponto De vacinação Fiz a matéria Deu-se Pela necessidade De obras Na Unirão Tendo e visto O retorno Das aulas Presenciais Do semestre Que se inicia Em agosto Embora o espaço Ainda estivesse disponível Não seria possível Acomodar o volume De pessoas Que devem receber Os imunizantes Hoje A vacina Chega às pessoas Com 32 anos De idade A finca A finca Fica Para quem não Sabe Na rua Das Araras No barril Dourado Acho que era o clube Ali não é não A imunização Será feita Das 9h À 16h Segunda dose Pessoal da Segunda dose Atenção A segunda dose Da vacina Será Da nação Lucas Tá A primeira dose Na finca A segunda Nação Lucas Antecipação De 40 dias Da AstraZeneca Agora veio A matéria Olha aí Asculhabação É Exclusivamente Para o pessoal Da educação Agora veio Se a voz Do povo Não cobra Isso Quando é que Vem Meu Deus Do céu José Dá palminha Para a voz Do povo Porque tu não pode Ser hipócrita E imaginar Que se a voz Do povo Não cobrar Não vem Então tá aí Com base Nas cobranças Feitas Pela voz Do povo Agora A vacina AstraZeneca É só Para Essa antecipação É só Para profissionais Da educação O público Em geral Continua recebendo A segunda dose Após 90 dias Clarearam Lembra que eu usei Esse termo Ontem aqui Quem lembra aí Eu disse A prefeitura Quem direito Poderia emitir Uma nota Para clarear A questão O termo Que eu usei Foi este Pois bem Clarearam agora Queria tanto Que meus Situação Como eu pedi Conquista 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 Atrás Da outra É raro O dia Que a gente Não coloca Uma conquista Da voz Do povo Tá aí Mais essa Ninguém aqui Tá se gabando Porque a questão É as claras Mesmo O ouvinte A gente sabe Até o termo Que eu uso Quando eu Quando eu Cobro aqui Eu até faço Questão De usar Um termo Não usual Aqui no programa Para poder Identificar Identificar O que eu Cobrei Para no dia Seguinte Quando chegar A situação A gente Saber Que é daqui Da voz Do povo Francamente Francamente Eu vou fazer O segundo intervalo Peço a você Me ajuda Nessa empreitada De se inscrever No youtube Numa página Do ronda notícias A gente só Ganha terreno Com isso As conquistas São para você Tá Esse trabalho Não é para mim É para você Certo Então Por gentileza Vai lá Se inscreva Me ajuda Que a gente Vai transmitir O programa Pelo youtube E as conquistas Vão se multiplicar Pode esperar Abraçar tv Rio Madeira Do amigo Guimarães Nesse momento Retransmitindo As imagens Da voz do povo Para participar Do programa Você entra no site Rondonoticias .com.br Vai aparecer um banner Programa Voz do Povo Clique aqui Você clicou Pronto Tá na palma Da sua mão Do seu telefone Do seu computador Os bastidores do programa É só participar Eu volto já já Você está ouvindo A Voz do Povo A informação precisa Com credibilidade Os fatos no ar No momento em que eles Acontecem Você só tem um caminho Acesse o site A informação mais confiável Rondonoticias Se você não acessar Pelo menos Já sabe o que está perdendo O NatVida é referência No estado Na realização de exames De triagem neonatal O teste do pezinho É um direito De toda criança O ideal É que seja realizado Entre o terceiro E o quinto dia De vida do bebê Teste do pezinho Um programa do Ministério Da Saúde E Governo do Estado As coletas São realizadas Nas unidades de saúde Do seu município E no NatVida Telefone 3222 4499 NatVida O melhor cuidado Para o seu bebê Chegou Plano de saúde Ameron Coparticipação zero Menor mensalidade Absorção de carência E inclusão de agregados Como Pai Mãe E netos Plano de saúde Ameron Coparticipação zero Exclusivo Para os servidores Públicos Especial Para os servidores Da educação Assine já Ameron Saúde Quem tem Vive mais tranquilo Uma boa notícia Para os portovelenses Por meio do programa Área de preservação Permanente A Prefeitura de Porto Velho Tem limpado Os canais da cidade Garantindo segurança E qualidade de vida No bairro Lagoinha E Flodualdo Pontes Pinto As máquinas Não param Trabalhando Todos os dias Para revitalizar Os canais E as mudanças Não param Por aí Será feita uma Conscientização Com os moradores Sobre a necessidade De preservar a natureza Prefeitura Prefeitura que faz Os deputados estaduais Aumentaram as áreas Produtivas de Rondônia Esse era um grande sonho De milhares de produtores Que aguardavam Há mais de 20 anos Para saber mais sobre a aprovação do projeto de lei 80 e outras ações Acesse o link seupoder.ro Participe das sessões da Assembleia Seja um cidadão que faz a diferença A Assembleia Legislativa é o seu poder A informação precisa Com credibilidade Os fatos no ar No momento em que eles acontecem Você só tem um caminho Acesse o site Rondonoticias.com.br A informação mais confiável Rondonoticias.com.br Se você não acessar Pelo menos Já sabe o que está perdendo A Voz do Povo Apresentações Arimar Souza de Sá Muito bem, estamos de volta Com o terceiro bloco da Voz do Povo Uma de mensagem pra gente 992 14 5306 Ou então Você entra no Rondonoticias.com.br Lá vai estar então Um banner Clica no banner Abrem-se os bastidores da Voz do Povo A Eliana está ligada Agora é a vez Sua Excelência Ouvinte do programa A Eliana está ligada Na Voz do Povo Ela está nesse momento Em Cujubim Parabéns pelo programa O programa chega bem aqui em Cujubim Obrigado Eliana Também está conosco O advogado Salmin Salma Meu colega Doutor Salmin Obrigado aí Pela audiência Elisete Limeira Boa tarde Se você quiser participar Pelo Caiari O Ates também É 993218279 Você pode mandar A sua participação Adriana Nascimento Também está com a gente O Jurandir Brandão Está em Fortaleza No Ceará Ligado na Voz do Povo A Joana Prado Boa tarde Meu amigo Amo Porto Velho Mas está muito perigoso Muitos assaltos Para piorar Os ladrões Estão roubando As tampas dos bueiros Todo cuidado É pouco Diz ela Sai correndo Com medo De assalto E acaba caindo Nos bueiros Lucas Silva Diz que é muito dinheiro Essa questão Do hospital O Paulo Oliveira Grande animal Boa tarde Tive conhecimento Desta matéria Do hospital Poxa Por que então Não trabalhamos Por que não trabalham Todos juntos Esses valores E ao longo De 30 anos É muito dinheiro Dizendo ele Público botado Fora Palavras dele Por que não se pode Investir esses valores Na saúde pública Do cidadão Rodoniense Sei não Parece que tem alguém Puxando as coisas Para trás Diz ele aqui Dona Rosângela Magalhães Com políticos Se fizer dinheiro De barro Não dá tempo De secar Fernanda Moraes Ligada na voz Do povo Dizem que eu estou Certo Tá bom Então O prédio Do tribunal De justiça Foi feito Nesta Modalidade E em menos de um ano Teve toda a estrutura Pronta Diz o Paulo O Edivan Costa Alves Boa tarde Edivan Luciane Maria Estou vendo Seu programa Aqui em Santo Antônio Do Mato Tupi Tupi Na transamazônica Olha que maravilha No meio da selva Obrigado aí Luciane Luciene Juliano Domingues Está ligado Na voz do povo Obrigado Eleida Guedes Também E o Silvio Carmo Todo mundo Se ligou Na voz do povo Vamos Continuar Atender Sua excelência Ouvindo do programa Dona Maria De Nazaré Boa tarde Tenho viajado Bastante Durante toda Minha vida Tenho ouvido Rádios por aí Mas é difícil Encontrar um programa Onde o comunicador Faz as claras Com uma linguagem Que chega A nosso alcance E que portanto Nos deixa Bastante informados A voz do povo É um programa De elite E a gente Só tem a agradecer A forma como você Se dispõe A tratar as questões Em favor Da população Menos favorecida Se eu pudesse Premiá-lo Olha só Eu iria premiá-lo Ô dona Nazaré Eu fico muito honrado E agradecido Pela sua gentileza Muito Muito obrigado Bom Vamos lá então O João Antônio Júnior João Antônio Júnior Se ligou Na voz do povo Bate palmas Para o programa E diz A questão Das prioridades Na vacina Acabou Hoje qualquer um Chega e se vacina Virou um balbúrdia É o que eu realmente Ficava Preocupado Dizendo Vi você ainda No início da vacinação Dizendo Tomara que o Ministério Público Coloque uma força tarefa Ou quem de direito Para poder não deixar Que nada disso aconteça Segundo ele Virou uma balbúrdia Está colocada a questão Cesar Félio diz o seguinte Tem que ter um planejamento Melhor sobre o novo hospital É isso aí Não dá para culpar o governo federal Porque eles distribuem todos os estados Para todos os estados Mas algumas vacinas rapidamente Chegam E a lerdeza de Rondônia Essa demora Para vacinar Segundo a Cidinha É falta de planejamento O Kleber Está ligado na voz do povo E diz Você está certíssimo Em Manaus Já está na casa dos 18 anos Porto Velho É uma demora horrível Parece que estão fazendo um favor De aplicar as vacinas Diz o Kleber Tem uma explicação aqui Do Marcelo Nunes Do São Cristóvão Cabe aqui uma explicação Essas vacinas foram adiantadas A segunda dose Para evitar a disseminação Da cepa indiana O Brasil quer aplicar A segunda dose Para evitar essa variante delta Para que ela não se prolifere A recomendação foi feita Pela OMS E o Brasil está na vanguarda Dessa aplicação Me clareia O meu ilustre Marcelo Nunes Grato pela colaboração Marcelo Muito obrigado Aqui é instantâneo Não é José? É na hora Acabei de cobrar Chega aqui a explicação Do meu amigo Marcelo Obrigado Marcelo Dona Helena A obra Eu não posso falar isso É uma acusação Não tem como Tá Wellington Embora que seja a sua opinião Mas eu não tenho como colocar Tá bom Wellington? Você vai entender Muito obrigado Pela gentileza Vamos continuar a atender Tem um áudio aí? Tem José? Vamos dar voz ao povo aí? Vamos Vamos lá Vamos dar voz ao povo da nossa cidade Bom dia Arimar Souza de Sá Gosto do seu programa Um programa transparente Com muita seriedade E é um filho de Rondônia É um pioneiro Veja só A Energiza Ela deve mais de um bilhão de real Para o estado de Rondônia Será que não era interessante O governador negociar Essa dívida Para construir o novo euro? Eu vou mais além também Nós temos o hospital de Guajarameirim Com 15% para concluir aquela obra Eu pergunto Arimar As grandes empresas do estado de Rondônia Elas estão instaladas em Guajarameirim Eu pergunto Cadê uma parceria entre o governo E os empresários de Guajarameirim Para concluir aquela obra? Porque nós somos sabedores que Muitas das empresas Elas têm dívida com o estado E contrapartida Será que não era interessante A gente buscar essa parceria As dívidas Para concluir aquela obra Lá do hospital de Guajarameirim E a Energiza Que eu já falei também É muito interessante A gente buscar esses meios Muito bem O Noronha tem razão A Energiza deve os tubos Para o estado Vai empurrando com a barriga adida Vai ficando por isso mesmo Vai empurrando Vai empurrando com a barriga Pois é Ele pede então Que se fizesse uma parceria A Energiza bancasse essa obra Com o que deve com o estado E ir pagando devagarinho Não deixa de ser uma bela De uma sugestão A respeito do hospital de Guajarame O Noronha sabe disso Aquele hospital Só melhorava mesmo Quando eu estava ainda Na Rádio Rondônia No programa Hora do Povo E um dia O Noronha vai lembrar Eu fiz uma cobrança ao vivo Para o governador Cassol Ele disse Daqui uma semana Eu te dou a resposta disso Uma semana ele não deu Eu cobrei Ele mandou um pessoal Para Guajarameirim E a obra saiu Certo? De lá para cá Guajarameirim Tem um gravíssimo defeito De não eleger Pessoas comprometidas Com o município Eles elegem pessoas de fora Eu me lembro E o Noronha vai lembrar também Que o Alex Testoni O atual prefeito de Ouro Preto Era deputado Ele teve uma votação estupenda Em Guajarar Ele foi lá um dia Fez um discurso Fez uma votação estupenda Todo mundo votou nele Esqueceu de votar Nos legítimos representantes Da Pérola da Mamoré E aí o que aconteceu? O cara apugnava por Ouro Preto Só para clarear O que diz o meu amigo Noronha aí Que ele é conhecedor Dessa situação Muito bem Vamos continuar a atender Sua Excelência Seu ouvinte do programa Como é que vai ficar A situação dos ambulantes Do Orgulho do Madeira O Tadeu Pois não tem essa informação O Tadeu Como é que está Essa questão dos ambulantes Eu não tenho Eu não sei como é que está Isso não Tadeu Não sabia que tinha nem ambulante Mas me dá essa informação Que eu te ajudo aqui Tá bom? O Alexandre do Teixeirão Está dizendo Está pedindo a polícia militar Para fazer uma ronda no Teixeirão Estamos abandonados A bandidagem está dando as cartas lá O Hélio Lopes está ligado Na voz do povo e diz Parabéns pelo programa Muito informativo Ouço todos os dias Indo para o trabalho Obrigado ao Hélio Lopes Tem mais um áudio aí, José? Daqui a pouco a gente faz mais um áudio então Muito bem Vamos continuar a atender Sua excelência O ouvinte do programa Boa tarde, irmão Sou o Lucas Régio Antunes Um filho de Porto Velho Que mora em Cariacica No Espírito Santo Desde pequeno E não vou a Porto Velho Há 16 anos Mas Deus vai promover Meu reencontro Com minha terra amada E meu povo Ele é nascido aqui Foi embora para lá Há 16 anos Não vem aqui Está com saudade E eu mando um abraço Ao Lucas Régio Antunes Em Cariacica No Espírito Santo Vamos continuar a atender Sua excelência O ouvinte da voz do povo A Marileia está ligada Na voz do povo Cumprimenta a mim E diz Eu concordo inteiramente Com aquela ouvinte Que diz Que o programa É um programa de elite Está no nível Dos grandes programas Que eu ouvi por aí Eu só agradeço Essa gentileza Desse pessoal Que me ajuda aqui Vou fazer um intervalo Volto com o último bloco Da voz do povo Enquanto, claro Sua excelência O ouvinte do programa Manda mensagem para nós 9 9214 5306 Eu volto já já Você está ouvindo A voz do povo A informação precisa Com credibilidade Os fatos no ar No momento em que eles acontecem Você só tem um caminho Acesse o site Rondonoticias.com.br A informação mais confiável Rondonoticias.com.br Se você não acessar Pelo menos Já sabe o que está perdendo Chegou Plano de Saúde Ameron Coparticipação zero Menor mensalidade Absorção de carência E inclusão de agregados Como pai, mãe e netos Plano de Saúde Ameron Coparticipação zero Exclusivo para os servidores públicos Especial para os servidores da educação Assine já Ameron Saúde Quem tem, vive mais tranquilo O Nat Vida é referência no Estado Na realização de exames de triagem neonatal O teste do pezinho É um direito de toda criança O ideal é que seja realizado Entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê Teste do pezinho Um programa do Ministério da Saúde Governo do Estado As coletas são realizadas Nas unidades de saúde do seu município E no Nat Vida Telefone 3222 4499 Nat Vida O melhor cuidado para o seu bebê Toda vez que uma mulher mostrar a mão Com o sinal vermelho para você Avise a polícia, pois ela pode estar em perigo A lei foi aprovada pelos deputados estaduais Para combater a violência doméstica Para saber mais sobre o sinal vermelho E outras ações Acesse o link seupoder.ro Participe das sessões da Assembleia Seja um cidadão que faz a diferença A Assembleia Legislativa é o seu poder Trago boas notícias O Barco Saúde da Prefeitura de Porto Velho Vem garantindo atendimento médico Prevenção, diagnóstico e tratamento Para a população ribeirinha A visita do Barco Saúde É a única oportunidade que eles têm De receber atendimento médico E vacina contra a Covid-19 Não é mesmo, dona Josiane? Nem sempre a gente pode se deslocar Até a cidade Para estar fazendo esses exames Que o Barco está trazendo para a gente Prefeitura que faz A informação precisa Com credibilidade Os fatos no ar No momento em que eles acontecem Você só tem um caminho Acesse o site rondonoticias.com.br A informação mais confiável rondonoticias.com.br Se você não acessar Pelo menos Já sabe o que está perdendo A Voz do Povo Apresentação Arimar Souza de Sá Muito bem Estamos de volta Com o último bloco Da Voz do Povo Uma de mensagem para a gente 929-912-145306 Você acessa o rondonoticias.com.br E vê as imagens do programa Então, me ajuda aí Peço a você para ir lá no YouTube Vai lá e se inscreva no canal Do Rondo Notícias Você acessa o YouTube Escreve lá Rondo Notícias Aparece o canal Você se inscreve Para a gente transmitir Muito bem Tenho parentes O meu ilustre Lucas Régio Está me dizendo Que tem parentes espalhados Aqui Meus pais E eu morávamos No Caladinho Tivemos no Eldorado Castanheiras Mas meu cantinho Era ali na rua Angico Com Miguel Calmun Ele está morrendo De saudade De Porto Velho Um abraço aí Ao meu ilustre Lucas Régio Aqui é Maria Pires Feliz quinta-feira Obrigado Dona Maria Pires Obrigado Porto Velho Ele também tem esse defeito Vários parlamentares Que moram aqui E olha a situação Nem rodoviária Temos Rodoviária vai sair Estou confiante Pois bem O ouvinte Tem um áudio aí De um ouvinte Não é o José? Vamos colocar esse áudio aí Boa tarde Arimar Arimar Eu queria que você Fizesse um apelo aí Para os vereadores Deputados Ministério Público Esses juízes Pessoal todos aí Da autoridade Para que É sobre o DETRAN O DETRAN A taxa Quando o jovem Vai renovar a carteira Ele renova com 10 anos Paga uma taxa X E nós idosos Que eu sou idoso Inclusive Estou até sem condição De renovar minha habilitação Porque a taxa é muito cara Deveria ter um desconto Já que eu vou dirigir Só 3 anos Os jovens dirigem 10 anos Tudo bem E os idosos Dirigem só apenas 3 anos Renova de 3 em 3 anos Então se porventura Eles baixassem as taxas Taxas do DETRAN Da carteira de habilitação Seria bem viável Para nós Idosos Porque eu Não tenho aposentadoria Estou trabalhando avulso E não dá para mim Renovar minha habilitação Tá meu amigo Boa tarde para você Todos os ouvintes aí Tudo de bom meu amigo Um abração aí Pô, então não deixa De ter razão O chefe vai renovar Por 3 anos Deveria diminuir as taxas Eu tenho pedido aqui Outras vezes Vou pedir novamente Senhores parlamentares O DETRAN Não é para dar Lucro escritural Lucro da grana Lá no clintar de moedas No caixa O lucro é social O que é que falta Para diminuir essas taxas? Eles querem faturar Em cima da população Que ela própria Paga os impostos? Que isso? Quer ter lucro Em cima de quem não tem nada? Tem que diminuir Essas taxas Estão muito altas Um homem como o seu Francisco Foi renovar a carteira Por 3 anos Não vai pagar Pelo que renovou Por 10 O CTB Diz que são 10 Aí o seu Francisco Renova só por 3 Por quê? Porque ele é idoso Aí vai pagar Pelo que renovou Por 10 anos Pelo um cara Que tem ainda muito tempo Para renovar? Isso está errado Está errado O deputado Laerte Começou a travar Essa questão do DETRAN Mas esse calor Não sei o que aconteceu Está aí colocada a questão Bom O caso do taxista morto Até hoje não deram satisfação É o Márcio Compartilhado Me cobra todo dia Aqui O Elton Louro Diz que Seu comentário Sobre a questão De Guajaramirim Eu lembro bem Na época Que você cobrou Olha só Eu acompanhei seu programa Muito tempo E você cobrou Essa questão Do hospital regional Realmente Eu confirmo O que ele disse Ele confirma O que eu disse aqui Está aí o Elton Muito obrigado Realmente eu cobrei O Adailton Diz que é uma boa ideia Esta Energiza Bancar o novo Pronto-socorro Está devendo Era bolas Se fosse um pequeno Estava lascado Mas a Energiza Ninguém cobra Peço ao prefeito Aliás Queriam dar um perdão Para a dívida da Energiza O governador Queria dar um perdão Para a dívida da Energiza Muito bondoso Nosso governador Peço ao prefeito De Candês Para arrumar A ponte do Rio Preto Está acabada A madeira Está caindo Dona Maria Que está me dizendo Alô prefeito De Candês Diz a Maria A ponte do Rio Preto Está caindo Quer dizer Só vai arrumar Depois que a ponte Cair de vez É Meu Deus Deixa eu abraçar aqui O Citônio Neves Boa tarde Ele está em Ubajara No Ceará Ligado na voz do povo Olha aí José No Ceará Que maravilha O meu ilustre Obedes Queiroz Também está na voz do povo Nossa cidade Porto Velho Está às escuras Prefeitura Precisa olhar Com carinho Para a questão Da iluminação Pública Está me dizendo Ele aqui Muito obrigado Dona Maria Dona Maria de Fátima Moraes de Oliveira Um abraço A Fátima Nesse momento Ligada no programa Eleida Guedes Também está na voz do povo Muito obrigado Também está na voz do povo A Juliana Juliana Moraes Obrigado Juliana Juliana está me fazendo Elogios aqui Obrigado Juliana Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar a atender Sua excelência O ouvinte da voz do povo Deixa eu ver quem mais Está aqui A voz do povo Vamos ver mais aqui O Paulo César Está me dizendo Tem que dar desconto Para idoso Rapaz Esse áudio Que ele colocou No ar É verdadeiro O Márcio Araújo Gostaria de pedir Para a assistência social Dar uma olhada Na situação De moradores ali Da rodoviária Muita tristeza ali Estão passando necessidade Fazendo necessidade Em plena via pública O cheiro é horrível Tem assistência social Em Porto Velho? Tem no estado? Se tem Estou pedindo Está pedindo Em nome do meu ouvinte Vamos continuar Para atender Sua excelência Ouvinte da voz do povo O meu ilustre Júnior Trabalho no Dambral Onde é que é o Dambral, hein? O Brasil vai passar Os Estados Unidos Na vacinação O povo acredita Na vacina E confia na ciência Lá, segundo Júnior Estão com 68% Vacinados E o Brasil Está com 42 Mas com previsão De vacinar Até 63 Nos próximos dias Está aí O Júnior Trabalha no Dambral Será que é nos Estados Unidos? Deve ser Tem um ouvinte Que está todo dia Também aqui conosco Nos Estados Unidos, né? Boa tarde Estou na escuta A minha ilustre Val Rosa Ligada na voz do povo Tem áudio, hein, José? Vamos dar voz Ao povo de Rondônia Vamos lá Boa tarde Boa tarde, Erimar Aqui É a Maria Aqui do Candido de Amari Erimar É Está falando sobre o hospital Aí Vai fazer o Eura Em Porto Velho Só não pode fazer Igual Fez lá em Gojaramirim, né? Começou a fazer o hospital lá E até hoje não terminou, né? Aí se for fazer um hospital Em Porto Velho É De Grande É Um hospital grande Igual o hospital De Do João Paulo II É E não for pra terminar Igual fez lá em Gojaramirim Aí o povo vai continuar No 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 É É É É É Os Ó Fiscalizadores É Hoje Aquela História Eu Depois Só Confio Conferindo Dessa Classe Política Se Não conferir Eu Confio Conferindo Se não for Não tem Tem mais áudio O que você achou Da declaração Do ministro Braga Neto Sobre as eleições Estão esticando a corda Uma hora a paciência Do povo vai acabar O Bolsonaro disse Que tem fraude Das eleições Nas urnas Mas Segundo ele Não conseguiu provar É o Marias Valdo Guimarães que me pede Muito bem O presidente Diz realmente Tem fraude Diz que vai provar Uma hora dessas Pois bem Eu já vi Uma série De situações Em que hackers Entram Fraudam Pelo menos Os vídeos Me mostram E eu também Não tenho como Atestar Que são verdadeiros Mas eles mostram Isso E volto a frisar Havia uma entrevista Essa veio a público Do Danilo Gentili Onde o O hacker Se colocou A disposição Do TSE Mas ele não aceita Então né Então ficou Uma briga De cachorro grande A gente Que é pequeno Tem que ficar Só de longe Observando Vamos lá então O Emílio Surita Do Pânico Da Jovem Pan Disse uma coisa Maravilhosa A lei É uma teia Grande e eficiente Para pegar Bichinhos pequenos Tá aí Quem me diz isso É o Ouvinte não veio o nome Produção Do Espírito Santo Agora tem que mandar O nome que eu não lembro Porque se não é muita gente Aqui Bom Vamos às próximas Pautas da voz Do povo Aqui Para a gente Fechar o programa José Rapidinho Aqui Teve um caminhão Que pegou fogo Chamas Tá no Rondonoticias.com.br O sujeito saia do bar Junto com o adolescente Levou bala Um homem de 35 anos Foi atacado A pauladas E pediu Pediu Socorro Numa igreja Né São as matérias Do Rondonoticias.com.br Conselho de Medicina Veterinária Tá dando Abrindo concurso Com salário De seis mil reais Dá uma olhadinha Tá no Rondonoticias Polícia Federal Deflagra Operação de Combate Ao Auxílio Emergencial Ontem Rondônia registrou Duzentas e oitenta e seis Novo cá Olha só Como o vírus Tá vivo Doze pessoas Morreram De covid-dezenove Tá vivo Ou não tá Voz do povo Tem razão Ou não tem Tá aí ó Doze pessoas Morreram Nas últimas Vinte e quatro Horas Tá certo Só pra você Ter ideia De que a coisa Não tá de brincadeira Foram doze óbitos Desses dois Foram em Ariquemes Uma mulher de quarenta anos Olha quarenta anos Um homem de sessenta e nove Dois de Paraná Sendo uma mulher de setenta e cinco Um homem de quarenta e nove Dois em Porto Velho Uma mulher de quarenta e quatro E um homem de quarenta e sete Olha aí ó Uma mulher de quarenta e dois Em Cacoa Um de oitenta e dois E um espigão do oeste Um homem de setenta e sete anos Em Governador Jorge Teixeira Um homem de trinta e seis anos Em Candedo de Amaria Em Nova Mamoré Perdão Uma mulher de setenta anos Em São Francisco E outra de quarenta e três anos Em Vilhena Observem que a faixa etária Das mortes Estão caindo Tem mais um áudio aí Vamos fechar aí Para a gente terminar aqui A voz do povo de hoje Oi meu amigo Alimar Boa tarde Aqui é a Caixa do Bairro Marcos Freire Eu queria que você tirasse Uma dúvida minha E da minha filha Da Brenda Ela está grávida E até agora Ela ainda não conseguiu Tomar a vacina Que ela tem que tomar Essa vacina Agora colocada lá para a maternidade Aí a moça da maternidade Falou que ela pode Tomar direto Aonde está aplicando Eu acho que ela tem que ir lá Na finca É na finca? Não É na Unirum Na Unirum Aí eu queria só Que tu confirmasse para mim Para a gente não estar andando Se ela pode tomar A AstraZeneca Tá bom? Boa tarde Bom Só para finalizar então A Como é o nome dela? Kátia? Kátia? Tem uma salinha específica Nesses locais de vacinação Que a senhora pode se dirigir Tirar essas dúvidas Tá? Se ela pode tomar a AstraZeneca Aí tem que ser lá mesmo Que dá essa informação Eu não tenho essa informação agora Posso levantar e trazer amanhã Mas inicialmente Digo a senhora que vá lá No posto de vacinação Vá naquela setorzinha ao lado E peça essa informação Por gentileza Tá bom? Chegamos ao final Da voz do povo de hoje Muito obrigado a todos Pelo prestígio da audiência A todos nós A continuação desta tarde Feliz, feliz Até amanhã Se Deus quiser Termina aqui A voz do povo A verdade O jornalismo independente A voz do povo De volta Amanhã Meio dia A voz do povo Oferecimento Rondonoticias ponto com ponto BR A informação mais confiável Nat Vida Triagem neonatal Cuide bem do seu amor